E aí galera, Lucas Dias na área pra trazer mais uma vez o review do mangá de Jujutsu Kaisen E a gente tem finalmente o fim da história do Naoya Então fica aí porque esse mangá está simplesmente frenético E a gente começa com o símbolo de mãos do Naoya E ele utiliza a expansão de domínio chamado Palácio Lunar, Ventre do Tempo Nessa expansão eles estão num local que tem um olho gigante e parece carne pra todos os lados Algo bem frenético e saem frames do Daido e do Mio Que são as pessoas que estão dentro dessa expansão Os dois não parecem sentir nada e como eles estão dentro de uma expansão Eles acham que é importante eles atacarem No momento que eles se movem eles começam a sangrar E é aí que a gente começa a entender um pouco da expansão de domínio do Naoya Qualquer um que o Naoya tocar deve se mover como ele Seguindo as regras da habilidade do Naoya E caso não siga essas regras eles acabam ficando congelados por um segundo Porém, nesse domínio é como se o alvo da técnica fossem as células de cada um Então toda e qualquer célula do alvo precisa seguir as regras da habilidade do Naoya E no momento em que eles se mexem toda e cada célula fica desalinhada O que resulta nesse dano absurdo E a consequência disso é que o Mio já cai duro no chão Mas o Daido ainda continua de pé E nesse meio tempo o Naoya acaba pensando um pouco De o porquê ele não conseguir sentir a Maki Pois mesmo que ela não tenha energia amaldiçoada como o Toji O Naoya deveria sentir a presença dela já que isso é o domínio dele Só que no meio do seu raciocínio o Daido tenta atacar novamente E ele acaba perdendo o seu braço Que voa com a espada que ele estava segurando O Naoya como sempre reclama ali que diz que está pensando Mas na realidade a espada acabou caindo nas mãos da Maki E na realidade como a Maki e o Toji não tem energia amaldiçoada As técnicas de barreira consideram os dois como se fossem objetos e construções E a menos que o usuário use uma barreira como um objeto físico Assim como o Megumi utilizou na colônia de Tokyo 1 Ou se a Maki ou o Toji concordassem com as condições da barreira intencionalmente Somente assim as barreiras teriam efeito sobre esses dois Por conta disso nem a Maki nem o Toji podem ser presos por barreiras dentro de um domínio E é por isso que o Naoya não tinha sentido a Maki até o momento Agora a gente vê uma pequena pausa onde a Mai reaparece E na realidade ela acaba fortificando aquele pensamento de que a Maki Poderia ser alguém capaz de destruir absolutamente tudo E a espada que ela criou é uma réplica utilizada pelo próprio Toji E se chama Espada Libertadora de Almas E ela ignora completamente a resistência de absolutamente tudo E corta diretamente a alma do alvo Mas para alcançar esse nível de poder O portador tem que ter a capacidade de ver as almas de objetos inanimados E a Maki alcançou esse nível de poder Porém essa luta ainda não acabou Pois agora a Maki está dentro do domínio do Naoya E ele tenta atacar novamente O Naoya acreditando que sua barreira agora faria efeito Acaba atacando de frente mas ele acaba na realidade é morrendo Levando um golpe certeiro que o divide ao meio O efeito garantido de sua expansão não acerta a Maki Terminando assim a vida do Naoya e destruindo finalmente essa expansão de domínio O Mii e o Daido conseguem sair com vida porém muito machucados E agora existe um outro humano cruel do mesmo nível do Toji Zenin Que foi totalmente aperfeiçoado 12 anos depois de sua morte Terminando assim o capítulo de hoje E galera que capítulo foi esse? A gente teve muita revelação na minha opinião A gente teve a revelação da arma da Maki Como funcionam as barreiras com pessoas sem energia amaldiçoada E também como funciona a técnica do Naoya E lógico o fim do Naoya Vamos começar por partes primeiro com a expansão de domínio do Naoya Que é uma baita de uma expansão Porque basicamente você não tem muito o que fazer lá dentro Com todas as suas células tendo que seguir a técnica do Naoya Eu acho que fica muito difícil de alguém conseguir se movimentar lá dentro Praticamente impossível Tem que se defender de alguma outra forma E por isso que os dois Tanto o Daido e o Mio Ficaram ali completamente incapacitados Essa é uma das expansões mais poderosas que eu já vi até o momento Ao menos o efeito dela é extremamente poderoso Ele só não contava que a Maki estivesse lá E a Maki possui um hack absurdo De que ela não pode ser presa em expansão de domínio nenhuma A não ser que ela mesma queira Como o Toji fez lá na expansão do Dagon Ele entrou dentro da expansão do Dagon por vontade própria Aí sim as regras daquela expansão começam a funcionar com o Toji A mesma coisa aconteceu agora com a Maki Ela entrou dentro da expansão do Naoya por vontade própria Mas ela decidiu entrar bem do lado do Naoya E aí foi o suficiente para com que ela desse um golpe certeiro no Naoya Sem que ele percebesse E no momento em que ela acabou entrando dentro da expansão Aí sim as regras da expansão do Naoya iam funcionar na Maki Mas como ela não tem energia amaldiçoada A barreira considerou ela um objeto E como um objeto a técnica do Naoya não funciona Se fosse outra barreira com outras regras Talvez funcionassem Nesse caso depois que a Maki entrou dentro da barreira do Naoya Ela é sim suscetível a sofrer as regras daquela barreira Mas vai sofrer como se fosse um objeto Então se aquela barreira tem como foco somente atingir pessoas Ou coisas com energia amaldiçoada A Maki não será atingida A barreira tem que atingir tanto pessoas quanto objetos E por isso que a Maki conseguiu se mover ali livremente Mesmo sendo afetada, digamos assim Pela regra do acerto garantido daquela barreira Um exemplo disso é que provavelmente Ela também conseguiria se mover livremente Dentro da expansão de domínio do Satoru Gojo Porque talvez lá dentro O Satoru Gojo só aplique lá aquele monte de informação Em pessoas ou seres com um mínimo de energia amaldiçoada E como a Maki é um objeto Provavelmente a expansão de domínio do Satoru Gojo Não tem a função de colocar informações em objetos Por isso provavelmente a Maki também se moveria livremente Dentro da expansão do Satoru Gojo Mas a expansão do Sukuna já é outra coisa Porque a gente viu claramente que ele tem dois tipos de corte Um para coisas com energia amaldiçoada E outro para coisas que não tem energia amaldiçoada Para objetos Então a Maki seria cortada ali como um objeto E viraria pó como qualquer outra coisa Então vai depender muito da expansão de domínio Se ela vai ou não ser afetada por aquela expansão Provavelmente a maioria ela não vai ser afetada Por isso que o Naoya acabou atacando ali de frente Sem pensar duas vezes Porque ele acreditava que a Maki Como ela tinha entrado dentro da expansão de domínio do Naoya Ia então ser acertada pelo acerto garantido Ele só não esperava que a sua expansão Ia considerar a Maki um objeto E ele não afeta objetos Por isso que ele foi morto tão facilmente E por fim a gente tem que falar aqui Da arma utilizada para matar o Naoya É uma réplica da arma do próprio Toji E é uma arma muito interessante Se a gente for seguir a descrição dessa arma Ela pode até mesmo matar o Mahito Eu não sei se algum dia a Maki vai enfrentar o Mahito Ou se o Mahito vai ressurgir Mas agora a Maki tem plenas condições de matar de vez o Mahito Porque ela vai conseguir acertar diretamente a alma do Mahito Coisa que pouquíssimos conseguem fazer Então essa é uma arma extremamente poderosa E só conseguiu achar esse nível de poder Chegar nesse nível de poder Com esse último avanço da Maki Ela conseguia aí observar os objetos Como o próprio Daido relatou Somente agora que essa arma vai demonstrar o seu verdadeiro potencial E agora a Maki Além de uma arma muito foda Também está muito mais poderosa Chegando ao nível do Toji Sim, muita gente não queria que esse dia chegasse Mas chegou E o próprio Mangá deixou claro Que ela chegou sim no nível do Toji Fushiguro Lembrando que provavelmente Ela está mais forte do que o Toji lá Quando estava enferrujado Ao menos isso é o que parece Porque a Maki não está enferrujada Ela está treinando sempre que pode E está em atividade Talvez ela esteja mais forte ainda Do que quando o Toji enfrentou o Satoru Rojo Mas isso é uma questão para outro vídeo Senão isso daqui vai ficar muito extenso Fato é que ela enfim chegou no nível do Toji E está um verdadeiro monstro Que pode ainda andar entre todas as colônias Sem ser impedida por qualquer barreira A Maki é um verdadeiro monstro muito foda E bom galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês Espero que tenham gostado E claro, se você gostou Veja esse meu último vídeo É um vídeo muito bom E eu vou ficar muito feliz se você assistir Beleza? Mas eu vou ficando por aqui E nós nos vemos no próximo conteúdo Até mais E eu vou ficar muito feliz E eu vou ficar mexendo E eu vou ficando por aqui Então eu vou ficando por aqui